Eu confesso que pra isso o espanhol tá mais tranquilo, tá mais fácil de aprender, né? Porque falando a palavra tabla em espanhol, que pode ser usado pra várias formas, se você for traduzir literalmente pra português, seria tábua. Sendo que a tradução não vai funcionar sempre, porque em espanhol vocês têm, eu falo vocês, que a maioria de vocês aqui falam espanhol, vocês têm a tabla de plantear, tabla periódica, tabla de surf, tabla de multiplicar. Então eu vou explicar pra vocês aqui neste vídeo, super rápido, ok? Como falar a versão em português dessas, todas essas tábulas que vocês têm em espanhol, ok? E no final tem conteúdo extra, ok? Aproveite pra ver a descrição do vídeo, que eu deixo mais conteúdo pra vocês, pra que vocês possam continuar aumentando o nível de português de vocês da melhor forma possível, de uma forma dinâmica, divertida, animada, ok? Pra vocês aprenderem o mais rápido possível. Começando aqui, eu tenho a tabla de plantear, que seria a tábua de passar. Tábua de passar, ok? Tá-bu-a, tábua de passar. Então na tábua de passar, você faz o quê? Você passa ferro. E quando é que você vai precisar passar ferro? Quando a sua roupa tá amassada. Quando você vai sair, parece que a roupa tava dentro de uma garrafa. Cara, passa essa roupa, essa roupa tá toda amassada. Então você vai sair desse jeito, com essa roupa amassada? Se bem que tem roupas que o pessoal vende aí, cara, que já vem amassada. E é o modelo da roupa, é amassada. Eu fico impressionado com essas coisas. Tipo, coisas que antigamente seria tipo lixo. Ninguém vai sair com uma roupa amassada desse jeito. O marketing consegue fazer pra que as pessoas usem algo que nunca usaria antes, mas usam com sorriso na cara, porque tá na moda, né? É a mesma coisa com aquelas calças rasgadas, assim, que antigamente seria lixo, né? Mas hoje em dia você paga mais caro por uma roupa rasgada do que uma roupa inteira. Mas voltando aqui para as tábulas. Então você vai ter em espanhol também a tabla periódica, que em português seria a tabela periódica. Então você vê aí que usa tabla de planchale, tabla periódica, tabla de surf, tabla de matemática. Em português, não. Então a primeira foi o quê? A tábua de passar. A segunda, tabela periódica. A terceira, prancha de surf. Não tabla de surf. Essa muda completamente. Olha só, porque as duas primeiras, né? Tábua, tabela, tabula, parece, né? Tábua, 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 tabela. Mas prancha de surf? É estranho, porque você tem prancha de surf, e você tem a primeira que é tábua de planchar. Parece como se fosse tipo planchar. Parece como se fosse prancha. Pranchar. Mas não, nesse caso é prancha de surf. A gente não fala tábua de surf, ok? Prancha de surf. E na tábua matemática, a gente fala tabuada. Você tem que aprender a tabuada, ok? De multiplicação, divisão, soma, subtração. E eu coloquei aqui o detalhe da tabela periódica do elemento aqui do açufre. Como seria esse em espanhol, não? Açufre, em português. Como seria? Eu sei. Seria enxofre, ok? E eu falo assim, enxofre, por quê? Aquele cheiro de ovo podre, né? Que você tá, que cheiro ruim aqui, cheiro de ovo podre, né? E já falando de ovo aí, eu pergunto pra vocês aqui. Quando vocês vão preparar ovos em casa, vão fritar ovos, vocês abrem o ovo diretamente na frigideira? Ou vocês abrem o ovo fora da frigideira, pra não correr o risco de abrir o ovo e o ovo tá podre, com cheiro de enxofre? Eu sou bem arriscado nisso. Eu quebro os ovos diretamente na frigideira. Mas já aconteceu algumas vezes, essa semana aconteceu, de eu abrir dois ovos e tudo bem, e no terceiro ovo, o ovo podre, o cheiro horrível, enxofre. E aí você vai ter a tabela nutricional, ok? E já falando de tabela nutricional, que também como a tabela periódica, tabela nutricional, é a mesma coisa, tabela, tabela. Uma menção aqui que vale a pena é a questão da gordura. Por quê? Na tabela tradicional. Na tabela nutricional, você vai ter tudo o que traz naquele produto. Interessante, porque eu já escutei de pessoas que falam espanhol e aprendem português, que quando estão lendo a tabela nutricional, em português, que vê tipo, gordura saturada, gorduras totais, soa muito mais forte, soa muito mais direto, mais visual, digamos assim, do que falar em espanhol. Tipo, graças, graças saturadas, graças totales. Em português, não, é tipo, gordura total. Você vai comer uma coisa, você vê, gordura total. Tanto. Ou seja, é mais visual, né? Imagina assim, tipo, gordura. E na prancha de surf, aqui um detalhezinho aqui também, ok? Que você também tem a pranchinha. É uma prancha pra você pranchar o cabelo, fazer pranchinha no cabelo. As mulheres fazem pranchinha no cabelo. Uma mulher pode ter um cabelo um pouco mais ondulado, ou cacheado, e quer alisar o cabelo. Então, tem aquelas maquininhas de pranchinha, né? Que faz assim. Aí você coloca no cabelo e queima o cabelo. Eu não sei como é que as mulheres aguentam aquilo. Queimando o cabelo. Pranchinha. Fazer uma pranchinha no cabelo. Uma prancha. Eu sempre escuto em espanhol, tipo, o pessoal falando de multiplicar, né? Falar, ah, cinco por cinco. Quanto é? Cinco por cinco. Em português, a gente fala cinco vezes cinco. Se bem que eu dei uma pesquisada na internet, eu vi também que em espanhol também se pode falar cinco vezes cinco. Cinco vezes cinco. Mas eu escuto mais cinco por cinco, né? Três por dois. Né por não é. É estranho isso em português. A gente fala vezes. Tal número vezes tal número. Quanto é que dá? Daí a gente vai ter uma coisa parecida aqui, que não é necessariamente tabla, mas é tablero. Você fala, ah, aquele tablero. Aí tem mais um tablero. Em português, a gente fala quadro. Você tem um quadro? Tem um quadro? Pode ser um quadro de colocar na casa também, ok? Mas um quadro ou uma lousa para uma sala de aula. E você pode usar um giz, ok? O giz para escrever, que é muito antigo o giz. Que cai aquele pozinho, né? Tipo, você vai escrevendo e vai caindo o pozinho, né? Em espanhol, fala como na tiça. É muito estranha essa palavra tiça. Quem nunca no colégio pegou o giz e raspou assim no quadro? E juntou a poeira inteira, ali o pó e na cara de alguém, né? Quem nunca fez isso? Eu lembro que no colégio, eu era bem bagunceiro no colégio, ok? Eu dava trabalho no colégio. A gente fazia isso, tipo, colocava muito giz, pegava o pó, todo o pó do giz, sujava a mão com pó de giz e começava a tocar nas pessoas. Tocar na calça das pessoas. E naquele tempo, o fardamento era escuro, a calça escura. Então, quando você tocava na perna da pessoa, ficava a marca de giz, né? Aquele pó, ali, giz. E chegando aqui nos extras, você tem também o verbo entabular, como entabular na conversação. Em português, existe você entabular uma conversa, mas é muito formal. Cara, eu acho que nunca na vida eu usei esse verbo, tipo, a gente entabulou uma conversa com o pessoal, não sei o quê, mas existe em português, entendeu? Esse é o problema quando você vai procurar traduções e você não sabe se essa palavra se usa ou não, porque sim, existe a palavra, mas, caramba, não é comum, é muito formal. Ah, você não consegue entabular uma conversa com essa pessoa. Nossa, entabular? Mas esse verbo, pra mim, em espanhol, é muito mais fácil, porque eu escuto muito, é muito mais comum você entabular numa conversação, mas em português é tipo, que estranho, entabular? Não. Também você vai ter preço tabelado, ok? Quando você fala que um preço é tabelado, é um preço fixo, você não pode mudar esse preço. Então, quando você chegar num lugar, se você chegar nesse lugar e começar a pedir desconto, não sei o quê, e o vendedor fala, ah, desculpa, cara, que esses preços já são tudo tabelado. Preço tabelado é tipo, não tem como mudar, entendeu? Tabelado. E pra finalizar aí, pra quem gosta de futebol, também eu gravei um vídeo sobre vocabulário de futebol, ok? Vou aproveitar aí pra deixar na descrição desse vídeo, um vídeo bem completo, ok? Sobre vocabulário, palavras e expressões sobre futebol. E uma das, que eu acho que eu não ia mencionar nesse vídeo de futebol, foi gol de tabela. Quando você faz um gol de tabela, um gol tabelado, é quando você tá com a bola, você passa a bola pra alguém, essa pessoa passa a bola de volta pra você, e você faz o gol. Isso é um gol de tabela. Ah, um gol de tabela, gol de tabela. Ou seja, é estranho, né, em espanhol, se você for traduzir. Como assim, gol de tabela? Será que diz isso em espanhol? Eu não assisto futebol em espanhol, mas eu acho difícil que falarem isso. Tipo, gol de tabela, gol de tabela. Eu acho que não. Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, ok? Até o próximo vídeo, já sabe, compartilha com a galera aí que gosta de aprender português, ok? Na descrição do vídeo, outra vez, tem mais conteúdo pra vocês. Eu tenho muito material na internet, já faz muitos anos que eu gravo vídeos na internet, então a melhor forma de você consumir o meu conteúdo é seguindo as recomendações que eu sempre deixo aqui na descrição dos vídeos no YouTube, beleza? Grande abraço e até a próxima, valeu!